Agora, ainda dentro do conceito corretor, que é pouco conhecido, você trouxe ali um ponto, a corretora é intermediária porque ela ajuda a empresa a escolher o plano de saúde. Por que a empresa precisa dessa ajuda? Legal. Eu geralmente explico o corretor parecido com um advogado. Existe muito conhecimento específico em relação ao que é um seguro, como ele funciona, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e o corretor é a figura detentora desse conhecimento. Então, ele é o especialista de seguros. Porque geralmente quem contrata com o departamento de RH, eles são especialistas de pessoas. Então, essa cola é muito importante. Por quê? No mundo ideal, você fala para a empresa, o que você quer? Eu quero um plano de saúde mais barato, com a melhor cobertura e com o melhor cuidado para o meu colaborador. Mas não é bem assim que funciona na prática, o setor está com um momento desafiador, tem que entender se todo mundo da empresa aderir a um preço, se algumas pessoas da empresa adeririam mais caro. Tem várias questões contratuais e o corretor se entra naquele lugar. E aí, o corretor de benefícios, ele tem uma outra coisa que é, ele faz gestão de contrato. Por quê? O seguro saúde, diferente, por exemplo, do seguro automotivo, ele é reajustado com base no meu uso enquanto empresa. Então, se meus funcionários, por exemplo, usam loucamente, o meu reajuste vai ser muito alto. Mas a empresa vizinha, se os funcionários usam pouco, o reajuste vai ser baixo. Então, o corretor já tem essa atribuição de ser meio que um gestor e um aliado da empresa nesse processo de controlar esses custos e esse contrato. E o repasso do reajuste fica para a empresa e não para o funcionário. Exato. Entendi. Isso, a gente depois pode falar um pouco das estratégias, inclusive, de engajamento, porque eu imagino que talvez vocês tenham isso muito presente dentro da PIPO. Mas antes ainda de falar disso, eu queria te perguntar, como você está traduzindo para a gente muito bem esse mercado da corretagem de seguros, existe um pouco, não diria que uma má fama, mas assim, eu já ouvi de alguns players do setor de que a saúde suplementar não vai mudar enquanto a gente tiver mecanismos perversos. E normalmente se atrelam ao fato da existência de você ter a corretora de seguros em alguns momentos que te obrigam a fazer, talvez, renovações ou mudanças de contratos a cada dois anos para melhorar ali o seu retorno financeiro. E que então, porque você muda de dois em dois anos, você não vai investir no longo prazo, você não vai investir em prevenção, você não vai ter isso que a gente precisa fazer para a saúde melhorar e para que a saúde seja sustentável. Primeiro, me explica se isso faz sentido ou não. Segundo, como que a Pipo se posiciona em relação a isso. Legal. Quando eu era investidora, uma das grandes questões que eu tinha antes de montar a Pipo é esse mercado vai ser desintermediado ou não? Ou seja, o corretor vai acabar ou não? E aí, hoje, cinco anos depois de ter fundado a empresa, eu tenho alguma convicção para dizer que não. Porque existe, de fato, muito conhecimento específico de mundo de operador e mundo de seguros que o corretor ajuda demais as empresas a navegarem. Dito isso, acho que existem corretores bons e corretores ruins. E aí, tem corretores ruins que atuam dessa forma. Então, levando a empresa de uma operadora para outra, de fazendo a empresa ficar trocando de apólise, mas não necessariamente atuar na causa raiz dos problemas, que às vezes são falta de prevenção, às vezes é má gestão de populações específicas, às vezes é mau uso. E existe corretor bom. E eu não quero dizer que a Pipo é a corretora boa. Acho que existem vários corretores que fazem um bom trabalho. Só que esse corretor bom, ele está mais incentivado para médio e longo prazo. Porque eu acredito muito no que você falou, que é saúde é uma visão de longo prazo. Tem uma pessoa que eu gosto muito em saúde, que ela fala sempre assim, saúde é questão de dono. Porque o dono, a única pessoa que olha dentro de uma empresa, é para tão longo prazo, a ponto de que isso justifica, por exemplo, o investimento em prevenção. Só que quando você pensa em longo prazo, eu acredito muito que o corretor é a melhor figura para ficar no longo prazo com a empresa. Porque, eventualmente, a empresa vai mudar de operadora. Por questão de custo, por questão de necessidade de budget, por questão de população mudou para um outro lugar que aquela operadora não atende tão bem. E o corretor é capaz de navegar todas as mudanças e investir no longo prazo junto com a empresa. O desafio que eu vejo é as empresas começarem a escolher corretores bons. Então, acho que tem um desafio aqui da gente levantar uma bandeira, e eu levanto muito essa bandeira, inclusive, que é exijam mais dos seus fornecedores, entendam como eles estão agregando e aportando valor no seu negócio. E aí, se eles estão ganhando 5% ou 10% do seu contrato, isso é um gasto muito pequeno perto de um reajuste. Que hoje está na casa de pelo menos 20%. Tem empresa com 80%, 90%. Então, aperte muito a mão aqui em quem você vai escolher. E escolha menos por relacionamento, escolha menos por rebate, escolha menos por benefício. Tipo, vou te dar uma academia aqui para você usar, que rola muito nesse mercado. Então, eu acho que tem uma... Vai precisar mudar, mas eu não acredito que vai sair. Eu acho que ele é bem importante como complementar ao RH que toma decisão. Talvez a forma como foi feita até agora não seja mais a forma ideal para ter essa transformação. Agora, uma pergunta. Em relação à maturidade das empresas. Hoje, você acredita que as empresas estão mais preocupadas nessa escolha? e não só nessa escolha, mas quando você apresenta eu faço esse acompanhamento a longo prazo, eu te dou determinado resultado. Isso tem feito diferença na mesa de negociação? E aí, eu já queria juntar com uma outra pergunta ainda, que é... Hoje, o RH, ele olha para a saúde dessa forma estratégica? Legal. Eu acho que as empresas estão num processo de amadurecimento bastante rápido, que eu acho que até explica e casa com o crescimento da PIPO. Para mim, tem duas grandes tendências em saúde que ajudaram muito a gente a impulsionar a empresa. A primeira é o custo de saúde suplementar. Então, eu brinco que todo lugar que eu vou, toda empresa que eu vou, as pessoas estão assim. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Não dá para ter mais esse reajuste. E aí, isso virou uma coisa meio que prioridade top 3 do RH. E a segunda coisa que eu vejo muito também é um pouco dessa epidemia, esse problema de saúde mental que a gente está tendo, que tem gerado muito mais afastamento e tem tangibilizado muito mais a questão e a importância de ter pessoas saudáveis nas empresas. Então, em combinação, eu acho que saúde tem virado um tema que é prioridade. E aí, eu acho que o desafio que fornecedores como a PIPO tem é como que uma coisa que é prioridade, a gente ensina as pessoas a virarem estratégicas em relação a isso. Porque ainda falta um pouco de conhecimento de todo mundo no setor de quais alavancas a gente tem, como que a gente entende custo de saúde, como que a gente olha para a saúde no longo prazo, dado que nossos mandatos geralmente de resultado são um ano, o ano fiscal. Então, eu estou vendo esse processo de virou prioridade e um processo de virar estratégico. E do ponto de vista do funcionário, quando você chega na empresa e fala assim, ó, funcionário, agora vamos aqui fazer a gestão da sua saúde, para isso é importante que você siga esse ponto, como que é? Bastante receptivo, assim, o funcionário em geral. É interessante que eu acho que tem uma relação do funcionário com a operadora que às vezes é de desconfiança. Então, tem um pouco daquela coisa meio parecido com o sentimento do brasileiro em relação a banco, quer me enganar ou não quer me fazer usar da melhor forma. E aí, quando vem um terceiro, eu vejo as pessoas muito mais abertas, assim, de, pô, que legal que eu tenho essa questão, que você tem esse programa, que eu posso melhorar, que você está me recomendando esse médico. O desafio que a gente tem é fazer saúde ser um tema mais central na vida das pessoas e menos reativo. Porque a gente ainda tem uma cultura de tratar doença, todo mundo fala isso, e a gente também tem uma cultura de saúde, eu falo isso bastante, é uma coisa meio chata ainda. Então, finanças, por exemplo, eu acho que assumiu um lugar mais estratégico na cabeça do brasileiro, de, pô, você é aquele influenciador, eu vou entender como que o meu dinheiro pode aumentar. Saúde, eu não acho que as pessoas falam assim, nossa, eu quero viver mais e melhor. Então, eu vou começar agora, sabe assim? E a gente tem um desafio de como que a gente coloca o tema nesse lugar, assim, que é um baita desafio para o setor como um todo, porque senão não vai reduzir custos, senão não vai ter uma série de coisas que a gente precisa que aconteçam. Nossa, faz muito sentido. É triste pensar, mas é isso, né? Saúde acaba sendo um tema chato, assim, porque envolve muito uma mudança sua de hábitos, de coisas que às vezes são menos confortáveis, não tem esse ganho imediato, então tem essa visão de longo prazo, né? É realmente, acho que um grande trabalho ali de comunicação e também de ações. Não tem esse ganho, né? Não tem esse ganho, né?